Young Masca Nego Esses diamantes me deixam com muito frio Por isso eu tomo li, não gosto de bezetacil Ando tão molhado, acho que moro num rio Várias correntes em mim, me faz sentir calafrio Esses diamantes me deixam com muito frio Por isso eu tomo li, não gosto de bezetacil Ando tão molhado, acho que moro num rio Várias correntes em mim, me faz sentir calafrio Saindo da lama, juntando dinheiro pra comprar uma bens Quero fazer tanta grana pra deixar minha família bem Hoje eu compro tudo que eu quiser com minhas notas de 100 Compro ice, tênis, puma e codem Se ela fala que me ama, ela vai ter que provar Se ela deitar na minha cama, ela vai ter que chupar Se ela perguntar da ex, eu vou mandar ela vazar Se ela subir no meu pau, eu vou fazer ela gozar Diamante no pescoço, tô gelado Nego, tô invejoso, foda-se, deixo isso de lado Pula na minha bala que meus negos te deixam furado Dinheiro na conta, você tá quebrado Olha bem o que cê nunca vai ter No que masca, já tamo no rolê Traz a garrafa, mas cara, bebê Mini, eu tô bem Meu diamante de cega, cê nem vê Pulso quebrado, se tornou clichê E a rima boa, mano, cadê? Esses diamantes me deixam com muito frio Por isso eu tomo li, não gosto de bezetacil Ando tão molhado, acho que moro no rio Várias correntes em mim, me faz sentir calafrio Esses diamantes me deixam com muito frio Por isso eu tomo li, não gosto de bezetacil Ando tão molhado, acho que moro no rio Várias correntes em mim, me faz sentir calafrio Antani, rubi, G-E-H